Música Protegido o Charlie Não precisamos de você em frente Protegendo o A Charlie protegido Não precisamos de você em frente Trocando pentes Tomamos o controle Preciso de reforço em Alpha Estão precisando de você em Charlie Perdemos o A Estamos com todos os objetivos Perdemos o Charlie Asegurando Alpha Estão precisando de você em B Tomamos a liderança Estão precisando de você em Alpha Preciso de reforço em Bravo Míssel cruzador aliado lançado Inimigo perto do ferro velho Temos dois nas mãos Ali! Peguei a movimentação Começando barredura de radar Atrás de um município em Bravo Fante aliado acima Começando barredura de radar Inimigo no complexo Inimigo no complexo Estão precisando de você em Alpha Inimigo no pátio Protegido o Charlie Os T's estão tomando Bravo Fante inimigo acima Fante aliado acima Começando barredura de radar Inimigo no complexo Fante aliado acima Começando barredura de radar Fante aliado acima Começando barredura de radar Estão precisando de você em Alpha Estão precisando de você em Alpha Estamos tomando Charlie Inimigo perto da borracharia Parabéns Estamos tomando Charlie Apuramos Charlie Ataque de dispersão inimigo iminente A gente está em Bravo Eu aguardo Estamos com todos os objetivos Neguei movimentos Inimigo perto da borracharia Estamos a meio caminho daí Continue lutando Os T's em Charlie Vai Perdendo Charlie Inimigo perto da borracharia Estamos tomando Charlie Inimigo perto da borracharia Começando barredura de radar Perdendo Alpha Estamos com todos os pontos Defendam Estão precisando de você em Alpha Perdendo Alpha Inimigo perto da borracharia Aliado acima Começando Inimigo perto da borracharia Inimigo perto da borracharia Estamos defendendo Alpha Inimigo perto da borracharia Deixes Perde-os Chin indigenous Aqui Estamos pegando Charlie Segundo Se inscreve se inscreve Inimigo perto do ferro velho. Temos dois objetivos. Protejam eles. Ele vem. Ele vem. Vant aliado acima. Começando varre... Ajude sua equipe em Alpha. Protegido Charlie. Perdemos Alpha. Vant inimigo acima. Me acertaram! Feche o movimento. Inimigo perto da rua principal. Protegendo o A. Vant aliado acima. Começando varredura de nadar. Temos dois objetivos. Protejam eles. Perdendo o B Asegurando o Alpha Cuidado, vai Estamos por todos os objetivos A gente está esmagando eles Asegurando o Bravo Parabéns, Pedro Parabéns, Pedro